Especialmente, pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga o meu nome Pedro Sampaio, vai! Anitta Especialmente, pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão da vinha, da vinha, da vinha, da vinha Joga a bunda pra trás Vou jogar a tua cara, de fora você que eu gosto Posso rebolar de frente, posso rebolar de costas Dançando eu te promoco, quero esse Se tu aguenta, sequência de love, love, sequência de centro a centro Pedro Sampaio, vai! Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho? Eu quero mais